Esse é o Pedro Beat, só lança a bala Essa é pra você, novinha Essa é pra você, novinha Olha a cara que ela faz Empina a budinha e desce no chão É o impacto do meu saco, batendo na tua bunda Bumba, 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 bumba Diga pra bunda, diga pra bunda, diga pra bunda Débora dos Beat, DJ Pedro Beat Esse é o Pedro Beat, só lança a bala Olha a cara que ela faz Empina a budinha e desce no chão Desce no chão É o impacto do meu saco Batendo na tua bunda Bumba, 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 bumba Bumba, 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 bumba Bumba, bumba, bumba Bumba, 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 bumba Bumba, bumba, bumba